Ei, Jimmy! Olá, pessoal do YouTube! Estou fazendo o babysitter de um cachorrinho que se chama Jimmy. Ele é muito fofo, muito lindo. Ei, Jimmy! Ei! Só que ele não gosta da câmera, não. Então, a família dele foi viajar por três dias e estamos cuidando do Jimmy, né? Ele é um Shih Tzu. Ei! Você está fugindo da câmera, Jimmy? Vem cá! Ele é um cachorro que está no apartamento. Aqui eu tenho quintal, tenho terra, né? Ele está fazendo de festa por aqui. Mas ele é bem tranquilinho, tá? Ele é fofinho também, só que ele não quer... Ei, baby! Mostra a tua rostinha aqui, a tua carinha. Ei, Jimmy! Não, não, não quero isso, não. Não gosto de selfie. Eu não gosto de selfie, não. Mas ele come de tudo, tá? Ele é bem... Tem bastante apetite. Eu dou frutinha pra ele, né? Fruta que cachorrinho pode comer. Um pedacinho eu dou pra ele. E cenoura para os olhinhos ficarem fortes, né? Ei! Rocks, come here! Agora ele está mais tranquilo. O nosso Jimmy. Nosso Shih Tzu. Esse já é o terceiro cachorrinho que eu cuido dele. Nós fazemos babysitter de vez em quando de cachorrinho também. É muito difícil conseguir lugar quando tem cachorrinho. Porque... É difícil ter que viajar e não ter com quem deixar o animalzinho, né? Mas o Jimmy se comportou super bem. Ele está feliz por aqui. A minha filha já queria ficar com ele, né? É que o Shih Tzu tem cabelinho perto do olho, né? É, Jimmy. Mas é um cachorrinho muito dócil esse. Rocks, vem cá! Come here! Come here! Ele já tem mais idade. Exatamente, eu não sei a idade dele. Nem o dono dele sabe exatamente a idade dele. Mas ele já tem mais idade. Já dorme mais. É bem tranquilo. É isso, então. Abraços aí do Jimmy. Garoto de Hollywood. Ele mora em Hollywood. No apartamento em Hollywood. Roxy. A minha Roxy está de bronca. Não quis vir. Vem. Come here. Isso, vem ver o Jimmy aqui, ó. Ei, Roxy. Now you have a friend. Ele é totalmente diferente da minha Roxy. Eu digo que... A minha Roxy tem... Olha aqui, Roxy. Olha aqui pra mamãe. Ela tem o nariz comprido. Ela tem o nariz comprido. Não tem cabelo na testa. Né? E o Jitsu não. Ele tem o nariz chatinho. Tem o cabelo... Já vem na câmera, né, Roxy? Vamos ver se ele mostra a carinha. Vamos mostrar a carinha do nosso Jitsu, ó. A carinha dele. Ei, baby. Não quer, não? Mostra o teu cabelinho aqui, ó. Olha o cabelinho dele. Ele tem um corte de cabelo moderno. Olha o cabelo dele. Jimmy. Ó, ele é bem diferente da minha... Ele é todo diferente da minha Roxy, né? Porque ele é um Jitsu. E a minha Roxy é um Pomerânia. O Lulu da Pomerânia, né? E o Jimmy. A minha filha diz que ele não escuta muito, não. E ele tem um pouquinho de... Já tem um pouquinho de catarata no olhinho dele, pobrezinho, né? Então, tem cachorros que são mais delicados. Não, briguem. Agora eles vão brincar. Aqui tá final de tarde, querendo chover. E aí, querendo chover, né? E aí, querendo chover, né? Aqui tem muita folhinha no chão, porque é inverno. Tem umas folhas das árvores, caem. Só que o Jimmy tem que tá atendendo dele. Ele come tudo que ele vê. É isso, então. Aqui é abraços para vocês, do Jimmy. E da Roxy. Ei, Roxy. Say bye-bye. 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 Obrigado.